Olá pessoal, olá Youtube, cá estou de novo e hoje trago-vos um vídeo sobre os Step Ups, no caso este aqui de 1200W que eu já vos mostrei, que eu vou utilizar para regular a tensão da bateria daquela trotinet de 24V, eu vou fazer uma bateria e aquilo que nós temos que ter em consideração, seja usar Step Downs, no caso este e este, ou Step Ups, é o número de amperes que nós vamos retirar das nossas baterias, neste momento eu tenho este Step Down, como vocês podem ver a minha bateria encontra-se a 15.2 segundo o Step Down e estamos a produzir 5V para carregar aquela Power Link, ou seja, esta solução eu a envolvia em Heat Shrink, aquele plástico retrato que já vos mostrei, e eu vou ligar esta solução, este Step Down à minha bateria, que eu uso para ajudar a minha XT600 a ligar no caso de ter falta de bateria. Como eu já vos disse, eu não sei se é regulador de tensão da moto que já não carrega e que não regula a tensão da bateria para a tensão correta, eu depois irei fazer um vídeo sobre isso, mas o que é preocupante é nós termos sempre em consideração com os nossos medidores de energia, vocês como podem ver aqui, nós estamos a utilizar esta solução para fazer o monitoramento da bateria, neste momento nós estamos com 15.6 na bateria, na saída estamos com 15.2 e estamos a fornecer 5V para a minha Power Bank, aquela Power Bank preta que podem ver ali, e eu estou a monitorar a energia que se encontra dentro da minha bateria, e quantos amperes eu necessito de retirar desta bateria, 15V neste momento, quantos amperes é que eu estou a retirar dela para produzir os 5V a 1A e carregar esta Power Bank. Aquilo que eu já vos mostrei é que eu vou fazer uma bateria 4S para o Alentejo, eu tenho pensado muito se uma 3S seria o suficiente, mas uma 4S ela consegue acumular 14.4V, eu posso então utilizar essa energia para carregar baterias 4S com os step downs, ou seja, eu carrego esta bateria 4S com o meu painel solar, ela vai ser carregar e depois eu vou descarregá-la com os step downs para carregar as baterias 3S de minha casa, ou seja, eu vou usar o step down para retirar os 14.4V, 5V, que é quando o controlador solar PWM que eu tenho é até a tensão que carrega esta bateria, ou seja, ela nunca vai estar carregada na totalidade, mas ela vai receber energia dos painéis solares. E esta bateria irá então distribuir a energia com os step downs, seja para os power banks, em converto os 15.2V que vocês veem aqui em 5V para carregar esta solução, mas também esta bateria 4S, ela poderá carregar baterias 3S como nós temos aqui, em que eu vou utilizar os 14.4V de carga máxima dos painéis solares para carregar as minhas baterias 3S. Eu vou usar os step downs, como eu vos estava a dizer, seja este aqui de 9A, ou aquele ali de 5A, ou seja, nós só podemos pedir para os step downs ou para os step ups o número de amperes máximo que eles consigam fornecer, ou seja, receber, não é fornecer. Porque imaginem, neste caso aqui nós temos este step down e ele é de 5 amperes, ou seja, este step down nós não podemos pedir mais do que 5 amperes desta bateria, porque senão vamos queimar o circuito. No caso deste aqui nós podemos utilizar até 9 amperes, ele é muito mais robusto, tem estes it sinks aqui, ou seja, estes dissipadores de calor e então ele tem a capacidade de receber 9 amperes de uma bateria e nós podemos regular tanto a tensão como a corrente de saída, tanto nesta solução como nesta e no step up exatamente a mesma coisa. Mas o intuito do vídeo de hoje é explicar-vos que nós, no caso dos step downs, não temos que ter muita preocupação com o número de amperes, porque nós estamos a reduzir a tensão e logo a corrente também, neste caso é bom ter um regulador de corrente, porque esta bateria, esta power bank, ela carrega a 1A e neste caso aqui nós estamos com 15V e estamos a fornecer 1A a esta solução. No caso deste step down, ele está sempre regulado para os 5V e ele pode fornecer, consoante a power bank que colocarmos aqui ao telemóvel, ele pode fornecer até 2 ou 3 amperes. Então eu posso ligar aqui várias soluções, várias saídas USB e carregar as minhas power banks. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que se eu for-se usar esta bateria 4S12P para alimentar aquele trotinete elétrico a 24V com o meu step up, eu tenho que ter uma preocupação maior relativamente ao número de amperes que eu vou retirar da bateria. Então o que é que acontece? Ao fazermos um step up, nós estamos a aumentar a tensão da bateria. Ou seja, se temos uma bateria 4S e ela está a 15V, para nós termos uma saída de cerca de 27V para alimentar a trotinete de 24V, ou seja, nós não podemos colocar 24V ou 25V porque senão vamos estar a dar uma tensão baixa. Convém-nos dar a tensão máxima que o controlador aguenta, que vai rondar cerca dos 27V. Aquilo que eu vos quero explicar é que se nós temos uma bateria de 24V e 10A de máximo, ou seja, se nós temos 24V, dá cerca dos 250V que aquele motor da trotinete usa. Então, para nós utilizarmos o step up, nós temos que ter uma bateria, não uma 4S, mas uma 5S, como eu vos disse há pouco, em que nós vamos ter 21V de carga máxima e 18V de carga mínima. Ou seja, quando uma célula de 18650 atingirem os 3V, 3x5 vai dar os 18V. Ou seja, esta bateria 5S, ela vai necessitar de fornecer, nós vamos necessitar de cerca de 20A de bateria. Então, é importante nós termos várias células em paralelo e não apenas estas duas. Ou seja, se eu vou fornecer cerca de 20A, convém-me ter em paralelo 20 células de 18650. Isto para quê? Para retirar apenas de cada uma, no máximo, 1A. Ou seja, se nós formos utilizar um step up e uma bateria de 21V, como eu vos estava a dizer, o número de A que vamos retirar é entre 15 e 20A. Então, nesse caso, nós temos que ter cerca de 20 células de 18650 em paralelo, se só quisermos retirar 1A delas. Se nós formos utilizar estas VTCs 4 novas, elas podem fornecer até 30A. E nós podemos ter uma bateria 5S, que vai dar 21V, mas apenas 2 ou 3P. E podemos fornecer os 24V para a trotinet, ou seja, os cerca de 27V que eu vos estava a falar. É, portanto, importante, quando nós comprarmos as nossas soluções step up ou step down, nós termos isso em atenção. Ou seja, a fonte de alimentação que vamos utilizar e a carga que vamos alimentar. Ou seja, se nós vamos ter um motor de 250V com uma bateria de 24V e um pico de 10A, nós temos que ter uma solução que aguente isso. Neste caso, como eu vos estava a dizer, se a bateria fosse uma 4S, eu iria puxar 25, 30A do meu step up, ou seja, da minha bateria. E ao puxar estes 25, 30A, o fusível é de 30A e esta solução suporta até 20A na entrada e não na saída. Ou seja, nós podemos fornecer os 24V e os 10A para o motor, mas da bateria 4S estaríamos a retirar cerca de 25, 30A. Da bateria 5S, nós vamos retirar entre 15 e 20A. 15 e 20A para esta solução já é o número de amperes aconselhado para não arrebentar o fusível. Este fusível é de proteção de entrada. E então, dessa forma, nós protegemos as nossas baterias, mas também os nossos step ups e step downs. No caso do step down, a corrente que nós retiramos não é muito grande. Como podem ver, para fornecer um ampere com uma bateria a 15V, para fornecer um ampere a esta solução, nós estamos a retirar meio ampere desta bateria. Então, ao retirarmos meio ampere, não vamos danificar esta solução, não vamos danificar a nossa power bank, nem danificar a bateria. Mas no caso do step up, nós temos que ter isso mais em consideração e desta forma, criar ou fazer ou projetar as nossas baterias para que consigam fornecer de forma segura uma tensão e uma voltagem que esteja dentro da capacidade do nosso step up ou do nosso step down. Espero mais uma vez que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, qualquer goste. Mas partilhem esta informação, é importante para mim e para vocês também, para não queimarem várias soluções destas como eu já fiz. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Fui.